Hoje nós vamos falar sobre a vanda, uma planta da família das orquídeas que, diferentemente das primas, gosta de muita água, mas não gosta de vento. Hoje eu falo com o Vico, que é especialista em vandas. Vico, como é que a gente faz para molhar, já que a raiz fica exposta? A gente molha onde? Então, isso é a dúvida de muita gente. A vanda você pode molhar ela sem medo mesmo. Pode jogar água em flor, em folha, em raiz, porque ela não tem aonde segurar a água. Se tiver muita circulação de ar, ela acaba secando rápido. Essa raiz está branca, ela está pedindo água já. Isso, a vanda não absorve água só pela ponta da raiz, ela absorve pelo velame da raiz também, ou seja, essa parte branca. Quando a gente molha a planta, essa parte branca se torna verde, porque a célula do velame fica cheia de água, então a raiz inteira fica verde. 80% da absorção da vanda é pela raiz, por isso que é importante o sistema radicular bem saudável. No verão, agora que a gente está atravessando, pode molhar a vanda duas vezes por dia, em abundância, como foi mostrado. Já no inverno, dá preferência para molhar na parte da manhã, para evitar o frio no final do dia, assim. Dias de chuva e o ambiente está úmido, nem precisa ficar molhando a vanda, porque ela já absorve toda essa umidade do ar através do sistema radicular dela. Como é que a gente faz em relação à adubação da vanda? Então, adubação, uma vez por semana, é ideal adubar a vanda com adubo 20 e 20 e 20. 20% de nitrogênio, 20% de fósforo e 20% de potássio na adubação. Fazendo tudo direitinho, dá para esperar quantas florações por ano? Então, a vanda é uma planta que agradece muito os bons cuidados, né? Sendo assim, ela tem três florações por ano. Música 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 Música